O quadro na ponta do lápis de hoje é especial para quem tem criança em casa. Quem tem criança em casa sabe que um dos principais eventos do ano é o aniversário. Nós fomos conversar com a Suelen. Ela é mãe da Isabela, que tem 3 anos, e do Gustavo, que tem 9. Para economizar, ela sempre faz a festa de aniversário das crianças. Eu tento economizar no máximo, preparando tudo o que eu consigo, tudo o que está ao meu alcance. As coisas de comer, os docinhos, eu que faço, a decoração também, vou em lojas de decoração e eu que monto. Para tudo ficar mais em conta, porque hoje em dia o buffet é muito caro e eu não estou com condição financeira no momento para fazer. Então, eu tenho dois filhos e eu faço dos dois em casa. A Daísa foi esses dias, recentemente, e eu que montei tudo. A decoração, os docinhos e os comes. Ela nos contou que é impossível não fazer a festinha para as crianças. Ah, não. Ela que já tem, estava com dois e ia fazer três, já pedia o ano inteiro a festa. E o mais velho, que tem 9 anos, também pede, né? Então, criança é difícil não fazer, porque eles pedem festa e eles querem festa. Outro item que gera economia é escolher um local que não necessite pagamento de aluguel. O aluguel para fora, de salão, é muito caro. Então, eu sempre tento fazer em casa, na minha casa ou na casa de tios, né? Porque fica muito mais barato também, né? É um dinheiro que economiza e dá para usar na festa. Um dos motivos para optar pela festa em casa é o fato da família ser muito grande. É, a família é muito grande. Tem muita gente, então, quanto mais pessoas, mais cara a festa fica, né? Suelen nos contou também que é muito divertido produzir e escolher o tema das festas com as crianças. E que também é ela quem faz toda a produção, desde os doces até a decoração. E as crianças também adoram. Porque a criança gosta do que está lá, né? Então, eles gostam muito do que a gente monta. Para eles, não faz diferença isso, né? Para eles, eles gostam do que está lá. Então, tem o personagem que gosta, está tudo certo, né, Isa? Você gostou da sua festinha esse ano ainda? Fala. Sim. Como é que foi? Foi legal. E do que que era? Era da mamãe. Você pediu para a mamãe o ano inteiro? Sim. E você gostou no fim? Teve os seus amiguinhos, veio a família, você comeu bolo? Comeu bolo. O que que você gostou mais da sua festa? Eu gostei de brigadeiro. Vocês viram aí que a Isabela adorou a festa dela. E você de casa, se animou para fazer a festa da criançada? O nosso quadro fica por aqui e a semana que vem estamos de volta. Até lá! E aí E aí E aí E aí